São porque nós vamos agora mostrar pra você a invenção de Marco Lino Pereira, o grande filho da puta do Cais-Cais, né, que veio aqui diretamente para o nosso Domingão pra mostrar uma churrasqueira controle remoto. Capítulo número 1, liga. Ligou. Eu mandei você ligar essa merda. Ou você liga ou você não liga, palhaço, idiota, tá? Agora, aprenda a fazer televisão. Atira ali do fio, tira daquela tomada e pode dar curto circuito lá. Puta vida! E agora não vai desligar essa merda, hein, meu? Porra, ligou! E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! Oi, oi, zi. O... Aaaaa! Tira! Vamos bater o pé doido, filho da puta! Ih! Fudeu! Que que tá acontecendo, maluco? Você explodiu uma bomba de rachixe aqui, né, seu puto? Cadê você? Maluco! O que que tá acontecendo aqui, véi? Oi, oi! Errou! Errou! O capitão do golpe tá à sua esquerda. Kikako, oi, 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 oi. Oi, 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 oi. We are the champions! We are the champions! Está pegando fogo, bicho! O quê? Está nofona! Está pegando fogo, bicho! Está pegando fogo, bicho! Está pegando fogo, biased! Está pegando fogo, bicho! Tendo que estando juntos examinando.